Imagine que você pudesse voltar no tempo, voltar no tempo e fazer algo que poderia ter mudado completamente sua vida como ela é hoje. E para muito melhor, voltar no passado e conversar mais com seus avós, com seus pais, com seus irmãos, ou com aquela pessoa que você gostava na adolescência, ou ainda dar um conselho àquele seu super amigo de infância que se desviou no caminho, ou até mesmo se dar um conselho. Imagine voltar no tempo e comprar bitcoins, ou investir em ações que subiram exageradamente nos últimos anos, decidir aceitar aquele emprego, ou recusar, fazer uma viagem, ou mudar completamente de rumo, ter aprendido inglês, ter entrado na faculdade mais cedo, ou terminado ela mais cedo, São muitas as possibilidades, mas pensando bem, nem tem porque você se arrepender de algo que você fez, ou porque você não fez, porque infelizmente ainda não existe como voltar no tempo e mudar tudo. Mas o que você pode fazer é mudar de agora em diante, se não ontem, hoje. O que você pode fazer para mudar sua vida daqui para frente? Imagine que você daqui a 1, 2 ou 5 anos no futuro, queira voltar para o dia de hoje para tomar uma determinada decisão. Será que você do futuro vai querer ter mais tempo para a família, para os amigos, para o seu lazer, ter um emprego que realmente gere resultados e mais dinheiro? Será que se eu do futuro puder voltar hoje e me dar um conselho, ele provavelmente seria invista o seu tempo hoje no que realmente te traz mais resultado. Ao invés de ficar lutando no seu emprego, brigando todos os dias em uma concorrência, que só traz estresse físico e emocional e consome completamente seu tempo para ter pouco resultado financeiro, pouco tempo para viver, pouco tempo para a sua família. E é por isso que eu te convido para vir para a nave. Eu quero te ajudar a pensar fora da caixa, sair de um mercado pesado, de concorrência desleal, de ir puxando o tapete do outro e olhar para um negócio em constante evolução, o de inovar, o de ter visão de mercado para o que vai te gerar mais resultado hoje e ainda mais para você e sua família no futuro. Fazer algo que quase ninguém faz e aproveitar os benefícios e lucros de se fazer isso. Além disso, conseguir ter uma visão para poder se reinventar quando aquilo deixar de fazer sentido, de gerar os mesmos resultados. Então, estar na nave significa ser a inovação, mostrar a cara, estar à frente do mercado, à frente do seu tempo, ganhar reconhecimento, dinheiro, fama, tempo livre ou o que você mais procure. Simplesmente investindo o seu tempo no que realmente te traz resultado, o que encanta o seu cliente, o que resolve os seus problemas e os problemas de todos eles. Então, arquitetos, engenheiros, designers ou qualquer um envolvido com a construção civil, da construção, do projeto ou da venda dos seus imóveis, apertem os cintos porque esta semana vai ser justamente para te ajudar a criar ou reinventar e acelerar um novo negócio focado em inovação para projetos em realidade virtual e aumentada, focados em apresentação e em fazer acontecer. Então, se junte a nós e venha comigo para a nave nessa semana de completa transformação. Te aguardo lá.